Vamos começar? Vamos falar de um suposto confronto com a polícia militar ontem à noite em Cambé, na Vila Mesquita. Segundo a polícia, o jovem estava no carro, andando em alta velocidade pelas ruas do bairro, tentaram dar voz de abordagem. A polícia diz que ele não parou e diz que quando foi conseguido parar, ele teria reagido à abordagem. Os policiais reagiram também e esse jovem acabou morrendo. É a primeira reportagem de hoje com o Eleandro Piva e Wesley Lemos. Roda. A rua dos caçadores ficou bloqueada pelas viaturas da PM. A movimentação de policiais foi intensa na Vila Mesquita, em Cambé. O homem estava em um veículo Fox e não teria acatado a ordem de abordagem, passando em alta velocidade pelas ruas do bairro. Segundo informações dos policiais, quando o motorista decidiu descer do carro, estava com uma pistola e teria apontado a arma para as equipes. Ele foi baleado e morreu no local. A equipe policial militar estava realizando o patrulhamento aqui na cidade de Cambé. Em determinado momento avistou um veículo. O veículo, ao perceber, a presença da equipe empreendeu em alta velocidade, no intuito de fuga. A equipe optou pela abordagem, houve o acompanhamento tático, foi radiado via rádio. Em determinado momento o indivíduo freou bruscamente, a equipe teve que desviar do veículo, realizar a abordagem desembarcando. Nesse momento o condutor veio, que já estava desembarcado, com uma arma de fogo em mãos aí, que verbalizou para que largasse o objeto das mãos. A ordem foi desobedecida, ele pontuou para a equipe e foi necessário repelir a injusta agressão eminente com um disparo de arma de fogo. Socorristas do SEAT e equipe médica do SAMU foram chamados e quando chegaram o homem já estava sem vida. Isso, a polícia militar que nos acionou ali devido a um confronto, várias viaturas no apoio e chegamos no local ali, não havia o que fazer mais. E o indivíduo já estava ali, deitado ali, de bruxo, sem sinais vitais. O carro está no nome de outra pessoa e não tem alerta de furto ou roubo. O Fox foi levado à delegacia para passar por perícia. Familiares foram até o local e disseram que o homem seria Carlos Henrique Silva de Souza, de 34 anos. O corpo foi levado ao IML para identificação oficial. Compareceu o SAMU, o SEAT, o local foi devidamente estolado, foram acionados órgãos competentes, o indivíduo ainda não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Foi acionado o IML também e todos os procedimentos de praxe da nossa parte, acionamento de perícia. É um caso que passa a ser investigado agora pela polícia civil para saber o que devia o jovem, quais foram as circunstâncias. As câmaras de segurança vão poder ajudar a polícia civil a investigar esse caso registrado ontem à noite na Vila Mesquita, em Campé.